Nossa, pensei que ia me deixar plantado. Eu me atrasei um pouco, mas estou aqui. Tudo bem, e os papéis contra o Ramiro Mendonça? Aqui estão os documentos originais que o senhor assinou na processadora. E aqui estão as cópias que o seu irmão assinou. O Paulo? Sim, o Paulo Landucci e o Ramiro Mendonça sempre foram cúmplices desde o início. Meu próprio irmão. Como eu fui imbecil. Sim, um imbecil, porque ele fez exatamente a mesma coisa com as outras empresas da capital. Ele cometeu a fraude e levou o senhor à falência. Bom, o senhor já tem todos os documentos que precisava, então eu quero o meu dinheiro, porque eu quero dar o fora desse povoado. Por favor, eu preciso que espere um pouquinho mais, senhora. Ai. Onde está o meu dinheiro? Eu não estou vendo. Onde está? Tenha paciência, senhora. Em nenhum desses documentos aqui, aparece o dinheiro roubado e os movimentos bancários. Aqui está a outra pasta, onde estão todos os movimentos bancários. Aqui está tudo. Me dá o meu dinheiro, porque eu quero ir embora desse povoado. E onde foi que conseguiu tudo isso, senhora? Digamos que eu sou uma mulher prevenida. É, guardei as provas caso um dia precisasse. Eu sei me cuidar. Isso é tudo o que precisa saber. Claro. Ou será que a senhora sempre foi uma cúmplice do meu irmão e do Ramiro Mendonça, não é isso? Não, não é isso. Não recebi um centavo dessa porcaria. O senhor acha que eu me arriscaria vir aqui para ter um Ramiro Mendonça como inimigo? Não. Não. Então me dê o meu dinheiro, por favor, porque eu quero ir embora. Tem uma pessoa que virá aqui precisamente para escutar da sua própria boca tudo isso que a senhora está me dizendo. E que pessoa vai vir aqui quem é? Quem vai vir? Almeida Aranha. Como que essa mulher vai vir aqui agora, Guido? Me explica como assim. Foi eu mesmo que pedi que a Almeida viesse. Ela também foi afetada por essa fraude e tem todo o direito de ver essas provas. Não, não, não. Não foi isso que você e eu comimos. Mas não, eu não vou ficar aqui e esperar essa mulher chegar com a polícia. Não, onde está o meu dinheiro? Senhora, acontece... Onde está o meu dinheiro? Eu quero o meu dinheiro para ele ir embora daqui. Senhora, não tem nada de cumplicidade com o meu irmão ou com o Ramiro. Não tem nada a temer. Vai ter o seu dinheiro. Onde está o meu dinheiro? Me dá o meu dinheiro. Por favor. Onde está? Senhora, eu vou chamar a polícia então. Caramba. Solta esse telefone agora mesmo. Eu disse para desligar. Estou morto. Eu me matei. Me preocupa por deixar assim. Não sei o que... Tinha que aparecer um acidente. Guido! Guido, abre. Sou eu, Almerinda. Ah, por favor, senhorita. Eu tenho uma hora com o senhor Guido Landuti, mas parece que ele não se encontra neste momento. Poderia fazer a gentileza de abrir o quarto para eu esperar lá dentro e não aqui? Não, senhora. Não posso. Olha, eu acho que ele não deve demorar e eu prefiro esperar aqui em vez de ficar esperando na recepção. Desculpe, mas eu não posso. Se o senhor Landuti não está, não posso abrir o quarto para ninguém. Vai ter que esperar ele voltar. Com licença. Sim. 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 Tchau, tchau. Amor que vive, amor que ama, amor que age.